Música Imaginem dois homens com a mesma idade que vivem na mesma cidade. Os dois são casados, cada um deles tem duas filhas, eles torcem para o mesmo time de futebol, os dois tem um histórico de doença cardíaca na família. Um deles trabalha numa multinacional, tem um plano de saúde. O outro tem um emprego informal, a renda é um pouco menor, ele não consegue pagar um seguro de saúde. Hoje de manhã, mais ou menos ao mesmo tempo, esses dois homens, que são tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo, eles sentiram um mal-estar e procuraram atendimento de saúde. Um deles morreu hoje de tarde, porque o exame que era necessário para fazer o diagnóstico demorou demais para ficar pronto. Vocês conseguem adivinhar quem foi que morreu? Ou até melhor, vocês se sentem confortáveis em saber a razão de por que um deles morreu? Será que é normal a gente aceitar que as pessoas morrem, às vezes, simplesmente porque elas não puderam pagar por um bom tratamento de saúde? Será que é natural a gente aceitar que a vida de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que ela tem no banco? Essa história que eu acabei de contar, ela é, obviamente, fictícia, é uma obra de ficção, mas ela é inspirada em fatos reais, fatos que acontecem no Brasil e que acontecem no mundo. Todos os dias, a todo momento, em algum lugar do planeta, alguém morre ou alguém vive porque tinha ou não dinheiro para pagar por saúde. E a gente vai vivendo desse jeito. No Brasil, se você tem um plano de saúde, você vai fazer 15 exames por ano, a um custo total de 271 reais para o sistema. Agora, se você faz parte dos 160 milhões de brasileiros que não têm a sorte de ter um bom plano de saúde, o sistema de saúde vai gastar com você apenas 23 reais para todos os seus exames. Isso significa que o sistema de saúde gasta 12 vezes menos dinheiro com 76% da população. Isso não é uma característica única do Brasil. Essa história que eu contei no começo, ela pode ser adaptada para qualquer país. Ela faz sentido no Brasil, ela faz sentido na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na África. A gente muda um pouquinho, um detalhe aqui, um detalhe ali, o time que cada um tosse, mas, no final, pessoas vão viver e vão morrer dependendo da quantidade de acesso que elas têm à saúde. Os exames laboratoriais, eles influenciam 70% das decisões médicas. Eles representam 94% dos dados objetivos em saúde. Eles são necessários em mais de 37% dos protocolos de atendimento médico. E, mesmo assim, uma grande parcela da população do mundo não tem acesso a eles. A gente vive, de certa forma, um apartado de saúde, onde a distância entre a saúde dos mais ricos e dos mais pobres é cada vez maior. Se vocês procurarem no Google por tendências em medicina diagnóstica, vocês vão encontrar palavras como epigenética, proteômica, genômica, wellness, biomarcadores, sequenciamento genético de nova geração, medicina personalizada. Agora, se você usar o mesmo Google para procurar estatísticas de saúde, vocês vão descobrir que 6 milhões de pessoas no mundo não sabem que vivem com HIV, que mais de 200 milhões de pessoas no mundo não sabem que têm diabetes, que só no Brasil, 4 milhões de pessoas não sabem que têm hepatite, que mais de 67% da população mundial não conhece os próprios níveis de colesterol. No Japão, vocês vão descobrir que as pessoas vivem até os 84 anos, em média, mas no Lesotho, elas morrem aos 50 anos. Se você tiver dinheiro, você pode contratar um serviço para sequenciar todo o seu genoma e descobrir uma doença que vai te matar daqui 20 ou 30 anos. Por outro lado, a diarreia é a oitava causa de morte no mundo, a terceira em crianças. A gente vive num mundo desigual e essa distância, essa desigualdade, ela aumenta a cada nova tecnologia que é criada em saúde e que não é distribuída para todas as pessoas. A gente vive numa bolha tão confortável que a gente tem o privilégio de discutir qual é o melhor exame, qual é o melhor laboratório, até mesmo qual é a melhor vacina no mundo onde não tem nem exames, nem laboratórios, nem vacinas para todo mundo. E, de certa forma, é até esquisito discutir qual é o melhor tipo de exame, certo? Porque a gente mede ele como? Pela especificidade, pela curácia, pela sensibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exame, qualquer exame, na verdade, de hepatite, tem uma curácia de perto de 99%. Qualquer exame de sífilis que você encontra em qualquer laboratório do mundo vai ter uma curácia perto de 99%. Mesmo assim, no mundo, 290 milhões de pessoas não sabem que tem hepatite e oito em cada mil bebês recém-nascidos nascem com sífilis congênita. Isso não acontece porque os exames têm uma curácia baixa. Isso não acontece porque os exames são ruins. Isso acontece simplesmente porque os exames não chegam a todas as pessoas do mundo. Eu acredito que um bom exame ou o melhor exame não é só aquele que tem uma boa curácia. Eu acredito que o melhor exame é aquele exame que foi feito, aquele exame que foi realizado. Porque se vocês pararem para pensar, qual que é a sensibilidade ou a curácia verdadeiras de um exame que nunca foi feito? Hoje, eu vou mostrar para vocês um projeto que envolve vários tipos de tecnologia. Internet das coisas, inteligência artificial, telemedicina. Esse projeto foi desenhado para criar um novo tipo de telemedicina, de medicina diagnóstica. Eu não vou apresentar para vocês uma tecnologia que foi desenhada para ser usada no terceiro mundo. Eu não vou apresentar para vocês uma tecnologia que foi criada para ser usada em consultórios, chiques, do primeiro mundo. Eu vou apresentar para vocês simplesmente uma nova forma de fazer exames, uma nova ideia sobre como a gente pode usar a tecnologia, a inovação, para criar um novo tipo de sistema de saúde onde todas as pessoas têm o mesmo tipo de acesso. Esse aqui é um mini laboratório. Ele é um dispositivo conectado à internet que é controlado por uma inteligência artificial que roda na nuvem. Do outro lado da nuvem, a gente tem um sistema remoto comandado também por uma equipe de especialistas em análises clínicas. Isso significa que você consegue fazer um exame de sangue em qualquer lugar, sem precisar ter um especialista de análises clínicas ali. O profissional de saúde pode estar a 5 mil quilômetros, os 10 mil quilômetros de distância de um paciente e, mesmo assim, realizar o exame. Ele funciona com cápsulas como essa, onde cada cápsula representa um tipo de exame diferente. A ideia é muito simples. Você escolhe qual é o exame, ou basicamente qual é a cápsula, você coleta a amostra biológica, que pode ser soro, sangue da ponta do dedo, pode ser plasma, saliva, fezes, urina, um suave nasal e assim por diante. Você insere a cápsula dentro do equipamento e, a partir daí, o sistema trabalha sozinho. A reação química que acontece dentro da cápsula, ela é digitalizada pelo equipamento, ela é enviada para a nuvem, onde o sistema de inteligência artificial analisa vários parâmetros. Na verdade, são milhares de parâmetros. Depois disso, uma equipe de especialistas em análises clínicas toma uma decisão final, acompanhando todo esse processo. O laudo chega para o paciente em mais ou menos 15 minutos, na maioria dos exames. O equipamento foi criado para permitir várias metodologias diferentes. Então, hoje, nessa plataforma, a gente já consegue rodar metodologias como química seca, colorimetria, imunocromatografia, imunofluorescência, PCR, LAMP e até mesmo microscopia digital. Com isso, a gente tem conseguido fazer diversos tipos de exames diferentes. Gravidez, vitamina D, dengue, zika, chifungunha, TSH, hemoglobina glicada, glicemia, colesterol, triglicerídeos, creatinina, uréia, ácido úrico e COVID também. Hoje, a gente já tem mais de 40 tipos de exames diferentes rodando, e a ideia é que nos próximos meses ou anos, a gente chegue a mais de 100 tipos de exames diferentes. Esse é um projeto que já tem sido desenvolvido há quase cinco anos. E a cada dia que passa, essa tecnologia fica mais poderosa e mais próxima de um laboratório de análises clínicas tradicional. No nosso último estudo de correlação clínica, esse laboratório, esse mini laboratório foi comparado com um laboratório certificado no College of American Pathologists, o CAP, que é uma das principais organizações de análises clínicas do mundo, em um estudo que envolveu 3.625 amostras. O estudo concluiu que a gente tem resultados muito bons. A gente obteve uma curácia de 99,27%, uma sensibilidade de 98,85%, uma especificidade de 99,51%, uma correlação com os resultados do laboratório de 94% e um coeficiente CAPA maior que 0,99%, o que significa, estatisticamente, que os dois resultados têm uma correlação clínica quase perfeita. Mas a pergunta de verdade que fica é, funciona? Porque, como eu disse agora há pouco, não adianta a gente ter uma curácia de 99,27% se esse exame não chega na ponta. A gente tem desenvolvido testes nos últimos anos pensando sempre numa ideia muito simples. resolver quatro problemas da saúde mundial. A mortalidade infantil, a mortalidade materna, as doenças transmissíveis e as doenças crônicas. Todos os exames que estão sendo desenhados, estão sendo desenhados pensando nesses quatro problemas. Para a gente medir o impacto disso, nos últimos anos, a gente instalou milhares desses pequenos laboratórios em mais de mil cidades do Brasil. Hoje, mais de 50% da população brasileira vive a menos de seis quilômetros de um desses mini laboratórios. E com isso, a gente tem conseguido fazer milhões de exames. E com esses milhões de exames, a gente tem colecionado cada vez mais histórias que mostram de verdade o impacto e respondem de fato a pergunta se funciona ou não funciona. Por exemplo, há 15 dias atrás, a gente estava numa aldeia indígena no meio da Amazônia testando alguns pacientes e uma das pacientes, ela tinha 16 anos e estava perdendo a visão. Fazendo os testes, a gente descobriu a causa sífilis congênita. Com o diagnóstico, agora ela pode receber o tratamento e se tudo der certo, ela vai recuperar a visão dela. Esse é o tipo de coisa que acontece quando a gente leva um laboratório para lugares onde os exames não costumam ser feitos. Claro que a tecnologia funciona em um local mais comum para isso, um consultório, como que a maioria de nós tem acesso. Mas é muito mais interessante ver quando a gente sai desse consultório e vai para um lugar como esse, no meio do sertão, no meio do Nordeste. Aqui a gente testou milhares de pessoas, muitos adultos onde, muitos adultos que nunca tinham feito um exame de sangue na vida. E a gente descobriu aqui diabetes, deslipidemias e assim por diante. Esse é o tipo de impacto real que descentralizar o laboratório traz para a saúde. A pandemia, obviamente, tem sido uma prova de fogo. A gente tem testado milhões de pacientes em presídios, favelas, quilombos, postos de saúde, consultórios, aldeias indígenas, todo tipo de lugar que vocês puderam imaginar. E a gente tem descoberto que é possível criar um novo tipo de mundo. Vocês já pararam para pensar em um laboratório onde você vê na fila um Yanomami, um empresário, um professor, um policial, uma pessoa privada de liberdade, um quilombola. Todo mundo junto ali na mesma fila, esperando o mesmo resultado, o mesmo exame, tendo a mesma experiência, o mesmo tipo de acesso à saúde. Eu tenho visto isso todos os dias de forma virtual. Não é um laboratório físico, não é um único lugar, ele acontece na internet, mas ele é real, no sentido de que a gente entrega a saúde. A pandemia mostrou para a gente uma verdade cruel, que esse sistema segregado de saúde, que funcionou, de certa forma, tão bem para uma parte da população do mundo, ele não funciona mais. O Covid mostrou para a gente que, se a gente quiser manter dois sistemas de saúde, um para os ricos e para os pobres, nós vamos ter problemas. A gente viu o que acontece quando a saúde de Manaus falha e São Paulo sente isso. A gente viu o que acontece quando uma variante que surge na Índia aterroriza uma pessoa que mora na Inglaterra. A gente tem visto o impacto que é deixar pessoas sem saúde em qualquer lugar do mundo. Eu acredito, gente, que o futuro da saúde, ele não passa só pela criação de novas tecnologias. Eu acredito que o futuro da saúde não passa só pela criação de novos tipos de diagnóstico. Eu acredito que o futuro da saúde, ele está totalmente centrado no uso de tecnologias que levem saúde para todos, para quem precisa. Não é sobre a gente fazer mais exames, é sobre a gente fazer menos exames para mais pessoas, é sobre descentralizar a saúde, é sobre democratizar o acesso. No final do dia, é sobre equidade. Se a gente fizer isso, a gente vai construir um mundo onde a gente não precise justificar que alguém morreu porque não tinha acesso à saúde. Obrigado.